Oi gente, aqui é a Ana, seja muito bem-vinda aqui no canal, se você é novo já deixa o seu like, se inscreve e se você já é de casa, puxa uma cadeira, porque nós vamos assim, ser organizadas e falar de organização e tudo mais Vamos fazer então um background pra vocês não ficarem confusos Eu sei que foi uma pessoa muito organizada, assim, quem me conhece sabe que assim, eu sou muito louca do deadline Louca do, sabe, da exatidão nessas coisas e eu sempre gostei muito de me organizar Já tentei ter um caderno de leitura e não deu certo, incrivelmente Mas eu sou duro na queda e eu vou tentar fazer mais uma vez Então pra esse ano de 2021 eu trouxe duas coisas, eu trouxe um reading journal, que é um caderno de leituras e trouxe um planner, eu sempre fui muito mais adepta ao bullet journal do que ao planner Eu tive um planner, que foi o da Craft, que eu tive lá em 2017 e não funcionou pra mim Queria que tivesse funcionado porque ele é lindo, mas não funcionou E bullet journal pra mim sempre foi mais útil Só que dessa vez eu quero fazer diferente, porque esse ano eu acredito que eu vou estar muito mais na risca com muitas coisas Data de formatura, mudança, apresentação de TCC, apresentação de documento pra faculdade Horas extracurriculares, então eu tenho que estar muito regrada nisso Então eu comprei um planner, incrivelmente, que ela até fala mal de planner, mas comprei um planner Eu comprei esse da Capricho, eu achei ele uma graça, uma graça Eu vou até mostrar, porque eu sou dessas, olha que bonitinho E eu não estou muito acostumada, vou ser bem honesta, não estou muito acostumada a usar planner Mas eu acredito que vai facilitar, porque eu acho que esse ano eu não vou ter muito tempo Pra ficar fazendo coisa de muito floreio, muita coisa decorada, sabe, ó Ele é bem bonitinho, eu achei uma graça E eu acho que ele vai ser muito útil, porque eu vou ter, enfim, acesso à visão geral da semana, enfim Então esse aqui vai ser o meu planner Eu não mostro ele mais detalhadamente, porque ainda não preenchi Eu coloquei, tipo, meus dados e algumas coisas do mês de janeiro Então não tem nada muito diferente ou muito preenchido Agora, o caderno de leitura tem Então, pra quem tá perguntando, esse meu caderno é da Max Print Eu comprei ele na Amazon, vou deixar o link aqui embaixo Se eu achar pro planner, eu também vou deixar E ele é um caderno pontilhado Não sei se dá pra ver Já vou mostrar ele com mais detalhe Mas esse caderno aqui, ele vai ser tanto pra leitura Quanto pra manter algumas informações do canal Que eu tenho, obviamente, alguns planejamentos E achei justo deixar os dois juntos Porque acho que um complementa o outro Aqui, então, resumindo O que eu coloquei nesse caderno aqui? Eu coloquei minhas metas pra 2021 literárias Coloquei o tanto de livro que eu quero ler Eu coloquei um espaço pra favoritos do ano Coloquei uma lista só de livros comprados Pra eu ter uma noção do tanto que eu tô comprando E lendo, consequentemente Falar consequentiva Nossa senhora, tô muito errada Também separei uma página de projetos Projetos pro canal, de leituras coletivas E enfim, então vem aí E eu também acrescentei uma coisa que eu usava já no Bullet Journal E que eu acho que vai ser uma mão na roda pra mim Que eu reclamei, inclusive, no vídeo que eu falei Eu reclamei falando que eu não tinha anotado nenhum filme Que eu tinha assistido em 2020 E esse ano eu fiz uma página Só pra anotar esse tipo de coisa Também tem uma página só pra ideia de vídeo Que é essencial E finalmente é a divisão mensal Por eu estar muito acostumada com a questão Do Bullet Journal Eu achava que eu tinha que ocupar Muita página com o spread mensal Só que a verdade é que não Eu tenho que quebrar isso dentro de mim Porque isso não é uma agenda, não é um Bullet Journal É um Reading Journal Então se eu fizer alguma coisa Vai ser tipo assim Algum comentário a respeito do livro Vai ser os livros que eu li no mês Então eu já vou dar um close pra vocês verem Então essa é a página inicial Eu coloquei Reading Journal Uma frasezinha de Príncipe Mecânico As metas de 2021 Que eu ainda não preenchi Os livros lidos de 2021 Eu coloquei 60 E vou escrevendo o título na página As metas no caso de livros É 60 livros E os casos do canal Aí os favoritos de 2021 Que eu vou imprimir a cava do livro E colar aí E os livros comprados Pra eu ter noção do quanto Que eu vou gastar esse ano Os projetos que eu não preenchi Porque eu sou misteriosa Os filmes e séries Eu vou anotar o nome, a data E a nota que eu dei Daí aqui tem as ideias de vídeo Que vou deixar tampado Porque sim O spread de janeiro Que tem a Tibiar Os livros lidos Que eu leio alguma coisa a mais Do que eu estava na Tibiar E as resenhas E comentários Que eu vou falar De algum livro E enfim Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve aqui embaixo E me conta Como que você vai se organizar E se eu vou ser organizado Porque eu sou Sou a louca da organização Então é isso gente Me beijo pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima